E quais são os passos das campanhas por lá? O bilionário Elon Musk disse que vai participar de um comício de Donald Trump no local onde o ex-presidente sofreu uma tentativa de assassinato. O candidato republicano deve voltar amanhã ao estado da Pensilvânia para fazer campanha no mesmo local em que foi atingido de raspão na orelha em julho, quando um atirador abriu fogo. Elon Musk respondeu a uma publicação de Trump sobre o evento na rede social X e escreveu Estarei lá para apoiar. Foi após a tentativa de assassinato que Musk declarou apoio oficialmente ao ex-presidente nas eleições de novembro. A campanha de Trump disse que o comício de amanhã será uma demonstração de união entre os americanos.